Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos fazendo a cobertura aqui do Congresso Andave, que acontece em São Paulo entre os dias 17 a 19 de agosto. E agora eu estou aqui com Vladimir Chaga, que é CEO da Brent do Brasil. E eu quero saber, Vladimir, um pouco mais sobre as tecnologias de vocês que proporcionam resultados recordes. Quais são essas tecnologias? E dê o panorama para a gente sobre esses importantes resultados que vocês levantaram. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom, as tecnologias que a gente tem, na verdade, são duas tecnologias. Uma é a tecnologia Smart, é uma tecnologia que vem para revolucionar nas misturas de produtos nos tanques de pulverização, que facilita essa homogeneização dos produtos, além da nutrição das plantas. A outra tecnologia é a tecnologia Maniplex, é uma tecnologia diferenciada no sentido de transporte de nutrientes dentro da planta, que é sempre uma causa de estresse para a planta, quando você faz a pulverização, sempre pode existir um estresse para a planta. E esse produto vai fazer a mitigação desse risco, desse estresse. Então vai fazer uma melhor penetração e uma melhor translocação dos produtos dentro da planta, trazendo, consequentemente, produtividade. Então os recordistas mundiais, que hoje nós temos nos Estados Unidos, recordistas de soja e de milho, eles usam a tecnologia já há algum tempo e hoje essa tecnologia está disponível aqui para o agricultor brasileiro, também para buscar novos recordes aqui no Brasil. Excelente. Nós estamos falando, então, das linhas Smart System e Maniplex, é isso? Exatamente. As duas linhas são linhas que hoje é disponível aqui no Brasil para o produtor brasileiro, produzidos no Brasil. Essas tecnologias estão disponíveis no nosso sistema de distribuição, de revendas e cooperativas. Total assistência na nossa equipe técnica e nossa equipe de consultores no campo, juntamente com os nossos consultores das revendas e das cooperativas, agrônomos e técnicos das revendas e cooperativas. Todo esse pessoal está super treinado por nós, para que eles possam chegar com a melhor recomendação possível para o produtor rural. Excelente. Vladimir, é importante você tocar nesse assunto, porque nós estamos aqui no Congresso Andave, com distribuidores do país todo, e o Brasil é um país continental e é importante essa preocupação com a distribuição também, né? Claro. O Brasil é um país continental, é um país que tem diferenças, né? O mesmo produtor do Nordeste, as mesmas culturas que tem no Nordeste. Pode acontecer as mesmas culturas no Sul, mas são momentos distintos, são solos diferentes, então precisa de nutrição diferenciada. E é isso que nós sabemos fazer. Então, essa é a nossa recomendação. A gente atinge todo o território nacional, com equipes da Brand espalhada pelo Brasil todo, assim como o nosso sistema de distribuição. Então, nós estamos atendendo hoje do Nordeste até o Rio Grande do Sul, e de Rondônia, Acre, até Recife. Então, do Norte ao Sul, do Leste ao Oeste, no Brasil, hoje nós temos cobertura dentro da Brand. Muito bom. Bom, quando a gente fala em produtividade, a gente também fala em rentabilidade. As soluções de vocês proporcionam isso também, que está diretamente ligado, né? Fala um pouco para a gente sobre essa questão de eficiência, mas também rentabilidade aos produtores do Brasil que utilizam as soluções. É, os nossos produtos, eles trazem produtividade, né? O agricultor, ele é uma pessoa muito inteligente, sabe que se fizer uso de tecnologias mais modernas, a chance de obter maiores produtividades, elas irão acontecer. Então, acontecendo um aumento de produtividade, consequentemente, você tem um aumento de rentabilidade. É isso que nós trabalhamos. Nós mostramos o produtor, o produtor usa o nosso produto, e, a partir desse momento, a tecnologia vai acontecer na planta da soja, do milho, do algodão, enfim, do cultivo que ele está sendo aplicado, e, consequentemente, a rentabilidade vai vir em termos de produtividade e em termos de qualidade. Excelente. A Brand tem atuação desde 1953, né, a norte-americana. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre como vocês, ao longo desse tempo, tem visto a preocupação dos produtores em inovação, em buscar por melhores tecnologias? Bom, a Brand foi fundada em 1953 nos Estados Unidos pelos irmãos Brand, né, e eles trouxeram muitas inovações a partir daí. Então, a tecnologia vem crescendo nos Estados Unidos, ano a ano, e no Brasil nós estamos há sete anos. Nos últimos sete anos, a gente introduziu aqui mais de dez produtos, que são produtos americanos, são produtos desenvolvidos nos Estados Unidos. Hoje, produzidos no Brasil. Então, nesses sete anos, a gente cresceu muito no mercado pela qualidade dos nossos produtos e pelo que o produto realmente apresenta para o agricultor, em termos de produtividade, em termos de qualidade da sua produção agrícola. Então, o produtor, ele lança mão de tecnologia, né, não só na semente da soja, do milho, enfim, dos novos materiais que acontecem, mas também nos produtos que são lançados a cada ano. Esse produtor, ele busca essa inovação para poder ter maior produtividade. Ótimo. Vladimir, você falou em relação aos resultados dos produtores norte-americanos com as tecnologias, né, mas vocês criaram aqui no Brasil um canal para que os produtores tenham também orientações, né. Fala um pouco para a gente sobre esse canal, o que ele tem lá disponibilizado. Bom, esse canal é um canal de comunicação que a gente tem interno dentro da Branta, através dos nossos sistemas de internet, de sites, enfim, de buscas que o consultor que está no campo pode fazer acesso, assim como, como eu já disse, nós temos a equipe técnica que treina, que prepara, né, os agrônomos, os técnicos das revendas, as cooperativas que a gente atua, para que ele possa fazer a melhor recomendação no campo. Então, das duas formas, hoje, a tecnologia chega para o produtor rural. Excelente. Isso é muito importante. O produtor rural também cada vez mais atento, né, às tecnologias que levam resultados para o campo. E você, produtor rural, fique ligado, porque o Notícias Agrícolas segue aqui acompanhando toda a cobertura do Congresso Andave 2022. Fica por aí.